Vamos analisar agora o código-fonte da tela condição de pagamento. Então aqui no pacote com.t2trp.vendas.cliente eu tenho a classe condição pagamento grid. Então aqui, essa tela é bem parecida com a tela que nós vimos anteriormente, o tipo de nota fiscal, onde nós temos aqui os botões de insert, um botão de edit, um botão de reload e uma barra de navegação. A diferença é que nós não temos aqui nem o botão de edit e nem o botão de save. Essas funcionalidades serão executadas na tela condição pagamento detalhe. Todos esses botões aqui estão vinculados a esta grid. Então esta grid, nós vamos visualizar aqui algumas propriedades. Ela está vinculada aqui ao vo.t2trp.vendas.java.condições.pagamento.vo. O parâmetro autoload data, o atributo autoload data está marcado como true. E aqui no código fonte, nós temos, nós recebemos aqui nessa classe, nesse construtor dessa classe, o controller, que será o controller da grid que mostra as condições de pagamento cadastradas. Então nós temos aqui a classe condição pagamento grid controller como parâmetro desse construtor. Então ela está dentro do mesmo pacote. Ok? E aqui é realizada a definição do controller dessa grid e também do grid data locator. Esses dois atributos são definidos por esta classe, por esse controller. Ok? Logo depois aqui eu também tenho o método getGrid1, onde ele vai retornar para a gente o grid control1. Tá? Que é essa grid que nós estamos visualizando, onde o usuário visualiza os dados da condição de pagamento. Ok? Aqui na classe condição pagamento grid controller, Nós temos aqui a definição de dois objetos, que é a condição pagamento grid e a string que vai identificar qual a ação no servidor, né? Qual que é a action lá do servidor que será requisitada por esta classe, por este controller. Então aqui no construtor dessa classe, nós instanciamos essa classe condição pagamento grid, a tela condição de pagamento, definimos o nome da ação, da action lá no servidor, no caso condição pagamento grid action. Então significa que aqui no lado do servidor, no pacote com .t2trp.vendas.servidor, nós temos aqui a classe condição pagamento grid action. Essa classe implementa a classe action do OpenSwing e aqui no método getRequestName nós temos o nome desta ação, que é a condição pagamento grid action. Ok? Bom, nós temos aqui o método loadData, ele é bem, o código fonte que foi desenvolvido aqui neste controle, ele é bem parecido com o que foi desenvolvido lá na tela de tipo de nota fiscal. Então nós definimos aqui um parâmetro, que é a ação que será executada no momento e logo depois nós realizamos essa requisição para o lado do servidor, através do método getData da classe clientUtils. Então aqui no lado do servidor, no condições pagamento grid action, no método executeCommand, ele vai identificar qual ação será executada no momento. No caso, está sendo executada uma ação de load, então ele vai executar aqui o método load. O sistema vai buscar no banco de dados todas as condições de pagamentos que estão cadastradas e vai retornar com esses dados lá para o lado do cliente para que seja mostrado aqui nesta grid. Bom, eu tenho aqui um outro método que é o método beforeInsertGrid. Esse método, ele vai ser executado assim que o cliente, que o usuário, o usuário do sistema, pressionar o botão de insert. Então, ao pressionar o botão de insert, o sistema vai executar o método aqui beforeInsertGrid da classe condição pagamento grid controller. Qual será o procedimento que será realizado ao pressionar esse botão? No caso dessa tela, o usuário não vai informar ou alterar os dados na própria tela de grid. Então, será aberta uma tela condição pagamento detalhe, ok? Então, aqui será chamado, será instanciado a classe condição pagamento detalhe controller, onde será passada aqui como parâmetro a grid, a condição pagamento grid e a chave primária. No caso, como o usuário está inserindo uma nova condição de pagamento, então esse valor ainda não está definido. Então, nós passamos aqui como parâmetro um valor nulo. Então, será aberta uma tela condição pagamento detalhe para que o usuário cadastre uma nova condição pagamento. E é retornado falso aqui para a condição pagamento grid, para que essa grid não realize nenhum procedimento, que o procedimento de inserção será realizado lá pela classe, pela tela condição pagamento detalhe. O outro método que nós temos nessa classe é o método doubleClick, tá? Quando que esse método será executado? Se o usuário selecionar algum item aqui da tela condição de pagamento, aqui da grid condição de pagamento, der um duplo clique em um item dessa grid, será executado o método doubleClick, tá? Esse método também é executado ao pressionar Enter, quando o foco estiver nessa grid, tá? E estiver alguma linha dessa grid selecionada. Então, o usuário pressionando Enter também vai executar aqui o método doubleClick, tá? Ao executar esse método, eu vou buscar a condição de pagamento que está vinculada a esse registro que foi selecionado e vou instanciar novamente, aqui, né? Igual nós fizemos no beforeinsert, vou instanciar a classe condição pagamento detalhe controller, né? Ou seja, eu vou abrir a tela condição pagamento detalhe, só que dessa vez eu vou passar como parâmetro o ID dessa condição de pagamento, tá? Então, o sistema já vai mostrar os detalhes daquela condição de pagamento para que o usuário visualize aqueles detalhes ou edite também aquelas informações, ok? Logo depois eu tenho aqui o método deleteRecords. Nesse método deleteRecords, ele é idêntico ao que nós fizemos lá na classe tipo nota fiscal, onde nós criamos aqui um objeto da classe HashMap, né? Um orderGridParams, tá? Incluímos nesse parâmetro a ação que será executada no momento e os objetos que serão excluídos, tá? No caso aqui, a ação é uma ação de delete. E realizamos aqui a requisição lá para o lado do servidor. Então, aqui no lado do servidor, ele identificou que é uma ação de delete. Então, ele vai realizar a exclusão desses dados no banco, tá? Ele busca os parâmetros informados lá pelo lado do cliente, cria uma sessão com o banco de dados, né? Com o Hibernate. E realiza a exclusão dessas condições de pagamento, tá? Lembrando que as condições de pagamento, ela tem um vinculado, né? A condição de pagamento, existem as parcelas das condições de pagamento, tá? Então, ao excluir uma condição de pagamento, terá que ser excluído primeiro as parcelas que estão vinculadas a esta condição de pagamento, tá? Isso aí você vai visualizar melhor lá no DER, tá? Então, você visualizando o DER, você vai ver que as condições, as parcelas, a tabela condições parcelas, ela está vinculada à tabela condição pagamento, ok? Então, primeiro, é realizada a exclusão das parcelas referentes àquela condição de pagamento e logo depois realizada a exclusão da condição de pagamento, ok? E é retornado com esses dados, né? Lá para o lado do cliente, tá? Então, dessa forma, nós visualizamos todo o código-fonte que foi desenvolvido para a tela condição pagamento GRID, tá? Logo depois, nós iremos visualizar o código-fonte da tela condição pagamento detalhe.